Luz na pista, o coração acelerado De um dia nada pode me parar Sinta batida, sinta energia Eu serei vencedor E vou brilhar O ritmo me leva, me faz acreditar Que cada som não é possível, só basta lutar Eu sinto a força, ela corre em minhas veias Nada é impossível, eu sou quem faz as regras Os olhos no futuro, a mente no presente Cada passo que eu dou, me torna mais potente O mundo é meu porco, eu tô aqui pra vencer O som me envolve, eu vou prevalecer Eu serei vencedor Vou brilhar nessa pista O futuro me espera O sucesso é conquista A noite é minha O momento é agora Eu serei vencedor Vou vir embora Os luzes piscam, o ritmo me guia Cada batida é um passo na minha trilha Eu deixo pra trás o medrador Porque hoje eu decidi que serei vencedor Eu vejo o horizonte cheio de possibilidades Com cada movimento, sinto as verdades O universo conspira a meu favor Eu serei vencedor Eu serei vencedor Eu sou quem faz as regras Eu serei vencedor Vou brilhar nessa pista O futuro me espera O futuro me espera A força continua A vitória é certa Eu serei vencedor E nada me aperta Sinto o ritmo Sinto o poder Eu serei vencedor E vou vencer As luzes piscam, o ritmo me guia Cada batida é um passo na minha trilha Eu deixo pra trás o medo e a dor Porque hoje eu decidi que serei vencedor Eu vou embora Eu vou embora Eu serei vencedor E mudou, fibra, começo, amor Eu serei vencedor O mundo fibra comigo Cada batida é um grito Sou invencível O invencível O Deus é agora O destino é meu Eu serei vencedor Esse é o meu troféu